No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito da glutamina, um aminoácido muito importante, por vezes negligenciado, que você deve fazer uso todos os dias. Mas antes disso, quero me apresentar. Meu nome é Márcio Passos, sou médico nutrólogo, trabalho com médica integrativa, longevidade e estou sempre trazendo conteúdo novo aqui no YouTube e nas redes sociais. Se você ainda não me segue, aproveita para se inscrever, curte o canal e me acompanha por aqui. Bom, a glutamina. A glutamina é um aminoácido não essencial, mais abundante presente em nosso corpo. Significa o quê, doutor? Significa que é um aminoácido que o nosso próprio corpo produz, mas que por ser fundamental para uma série de funções, para a função cognitiva, para o bom funcionamento do intestino, também atua a nível pulmonar, a nível renal. Ou seja, a glutamina atua em praticamente todas as células e praticamente todos os tecidos do nosso corpo. E como o nosso estilo de vida, trabalho, correria, isso leva a um grande consumo de glutamina. Daí a necessidade de repor. Ou seja, aquilo que o nosso próprio corpo produz não consegue produzir na quantidade suficiente. Daí a necessidade de suplementar a glutamina. Glutamina que pode ser encontrada em uma série de vegetais e pode ser encontrada na própria carne vermelha, mas que sempre em uma concentração abaixo da que necessitamos. Daí a necessidade de suplementar. Muitas vezes a glutamina, por não gerar um grande ganho de massa muscular, por não ter um impacto tão visível na parte estética, é negligenciada e por muitos ignorada. Alguns chegam até a dizer que a glutamina não tem função. Mas é isso que nós vamos desmistificar no vídeo de hoje. Com vários trabalhos publicados, a glutamina melhora a função cognitiva. A glutamina tem um impacto importante na saúde cerebral. E neste vídeo nós vamos conversar a respeito de cinco benefícios da glutamina. Primeiro benefício da glutamina. A glutamina é essencial para o bom funcionamento do intestino. Para que as tagjantes consigam funcionar de forma adequada, diminuindo a permeabilidade intestinal, além de se vir como substrato energético, ou seja, além de se vir como energia para as células do intestino delgado e intestino grosso. Se você sofre com desbiose intestinal, tem má digestão, come determinado alimento e não consegue digerir aquele alimento de forma adequada, a glutamina vai melhorar a sua saúde intestinal. E se formos falar de intestino e entendemos que o intestino é o segundo cérebro, então entendemos que a glutamina consegue não só melhorar a saúde intestinal, como consegue ter um impacto na memória, no raciocínio, na imunidade. Ou seja, não existe saúde se você não tem um intestino saudável. E a glutamina vai diminuir essa permeabilidade intestinal. Então como o gráfico mostra, na medida que você tem um aumento da permeabilidade intestinal, esses espaços entre as velocidades intestinais, que chamamos de time junctias, elas começam a se separar, permitindo a entrada de bactérias, permitindo a entrada de vírus, permitindo uma queda da sua imunidade, permitindo uma diminuição da absorção intestinal. Então se você está num processo de hipertrofia que é ganhar massa muscular e você for orientado a aumentar a ingestão de proteínas e aminoácidos, é importante que essas proteínas e aminoácidos sejam absorvidos, cheguem a estas microvilosidades intestinais e então sejam devidamente absorvidos. Se você tem um processo inflamatório a nível intestinal, que permite a entrada de bactérias, de vírus, de uma série de outros micróbios, entre outras coisas, isso acaba dificultando inclusive a sua absorção. Você vai se alimentar e não vai absorver de forma adequada. Portanto, o primeiro grande benefício da glutamina é a melhora da saúde intestinal. Tanto por nutrir melhor essas células, como por impedir essa abertura das tácteas de âncreas, diminuindo a permeabilidade intestinal, que inclusive compromete a imunidade. Segundo benefício da glutamina, imunidade. Não só pelo seu efeito direto, como acabei de falar, no intestino, mas por ser um precursor da glutationa. A glutationa é o mais importante antioxidante natural que o nosso próprio corpo produz, combatendo radicais livres, combatendo vírus, combatendo bactérias. E nós conseguimos aumentar a produção natural de glutationa através do consumo da glutamina. Portanto, se você tem queda da imunidade frequentemente, independente de questões intestinais, independente de queixas gastrointestinais, insira glutamina no seu dia a dia, que isso vai aumentar a sua produção natural de glutationa. Terceiro grande benefício da glutamina, cicatrização de feridas. A glutamina é um aminoácido que favorece, atua como precursora de dois outros aminoácidos, a citrulina e a arginina. Dessa forma, você consegue aumentar a produção de óxido nítrico, que tem um efeito vasodilatador fundamental para a oxigenação do tecido, e consequentemente essa oxigenação vai ter um impacto direto na cicatrização de feridas. Se você sofre com um má, se você é diabético, sofre com má cicatrização, não tem um bom processo cicatricial, insira glutamina no seu dia a dia. A glutamina pode melhorar a sua cicatrização pelos benefícios que acabei de citar. Quarto benefício da glutamina, melhora da cognição. Trabalhos científicos publicados, principalmente em 2023, mostram melhora dos sintomas cognitivos, de memória, de raciocínio, de lógica, principalmente em pacientes com Alzheimer, após a suplementação de glutamina. Portanto, a glutamina pode também ser muito utilizada para a melhora da função cerebral, tanto pelo seu efeito direto a nível cerebral, atravessando a barreira hematoencefárica, mas também pelo efeito intestinal, como eu falei há pouco. O intestino mais saudável vai ter bactérias positivas que vão liberar anticorpos, proteínas saudáveis que vão ter um impacto direto a nível cerebral, além de aumentar a produção de dopamina e de serotonina, que são neurotransmissores que atravessam a barreira hematoencefárica e que vão te dar mais energia, mais energia cerebral, mais disposição. Portanto, se você também deseja uma melhora cognitiva, também utilize a glutamina. E o quinto benefício, ação imunológica. A glutamina, ela favorece a captação de linfócitos. Os linfócitos são nossas células de defesa e esses linfócitos vão atuar combatendo bactérias, combatendo vírus, ou seja, toda vez que o seu corpo é agredido, você é atacado por bactérias, atacado por vírus, e isso é praticamente todos os dias. Praticamente não. Todos os dias o nosso corpo é agredido por bactérias e por vírus diversos. No dia a dia, no trabalho, em casa, comendo alimentos, na rua. Sempre estamos em contato com outros tipos de vírus e outros tipos de bactérias. Quando você tem um sistema imunológico eficiente, macrófagos e linfócitos são ativados e vão atacar essas bactérias, destruindo essas bactérias e esses linfócitos. E a glutamina favorece essa captação, além da estimulação e a formação de citocinas anti-inflamatórias que vão combater esses radicais livres. Portanto, finalizando o vídeo, esses são os cinco benefícios da glutamina. Se você não consome a glutamina porque te orientaram que a glutamina não tem efeito, não caia nesta mentira, não caia neste mito. A glutamina tem uma série de benefícios, como o próprio gráfico mostra, ela atua em todo o organismo e ela sim deve ser consumida pensando na sua imunidade, pensando no seu intestino, pensando na sua qualidade de vida, pensando na sua longevidade. Se gostou do vídeo, curta, compartilha, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal.